Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu quero começar com uma pergunta meio estranha. Você já assistiu alguma vez Dallas ou aquela minissérie sobre os Merit? A primeira você sabe que é fictícia e trata da dinastia de uma família ligada ao petróleo. E a segunda, daquela família histórica que governou Florença, que era uma dinastia de banqueiros que foram mecenas do Renascimento, dos artistas do Renascimento. Mas hoje eu vou te contar sobre uma dinastia de artistas que viveu entre o século XVI e XVII no norte da Europa. A nossa história começa com o patriarca Peter Briegel, o velho. E o velho você já vai entender porque é utilizado, tá? Mas o certo é que ele foi tão talentoso que criou uma dinastia de mais de 100 anos de arte. Sim, mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E o estúdio dele foi tão famoso que a gente podia compará-lo a uma marca de luxo atual. Que só às vezes quando você vê uma bolsa, por exemplo, que tem uma marca e tal, aquilo já tem um valor acrescentado, né? E era a mesma coisa, quando saía uma obra do ateliê do Briegel, só por ter passado por lá, já tinha um grande valor. Então ele vendia muito, ela tinha muito sucesso. Tanto que em 1567, dois anos antes do seu falecimento, um comerciante super importante descreveu esse artista como o segundo Bosch. E vocês podem ver aqui que a influência é clara. O patriarca, ele também foi pra Itália, viajou, viu as obras do Michelangelo e tal, mas ele não ficou tão impactado pela questão da figura humana, e sim pela natureza da Itália. Porque ele vivia nos Países Baixos e não tinha nunca visto aquelas cadeias montanhosas. E quando ele voltou, claro, eles estavam imersos numa reforma protestante. E isso, somado ao que ele tinha visto, fez com que ele pintasse muitas paisagens. E aliás, gente, a paisagem como tema protagonista, como tema da tela e não como coadjuvante, vai aparecer mesmo lá no norte da Europa. Não vai ser coisa da dinastia Briegel, mas de um homem chamado Joaquim Patini, que nasceu na Bélgica. Mas voltando à dinastia dos Briegel, teve um outro homem que citou o nosso artista, que é aquele nosso conhecido, primeiro biógrafo de artistas, primeiro historiador da arte, Giorgio Vassari. E ele disse o seguinte, celebramos também como bom pintor Pierre Briegel de Antuérpia, excelente mestre. E falando na Antuérpia, vários membros da família da dinastia passaram ou viveram longas temporadas na Antuérpia. E bem no momento, no meio do século XVI, quando a cidade se converteu no novo centro econômico do mundo ocidental. Um lugar importante para o comércio, para as grandes expedições. Para vocês terem uma ideia, em 1568, sabe quantas pessoas viviam na cidade? 1568. Mais de 100 mil pessoas. É muita gente para essa época. Atualmente, 45 pinturas, a gente tem certeza, que foram realizadas por Peter Briegel, o velho. E sendo que, um terço dessas pinturas, você pode ver num único museu. Qual que é esse museu? O Museu de História da Arte de Viena. Além das pinturas, ele deixou desenhos e mais de 100 gravuras. As gravuras eram importantes, porque era uma maneira de escalar o negócio, né? Porque você podia tirar várias cópias. Também era uma maneira de democratizar a arte, difundir a arte. Essa gravura, ele realizou com um outro artista, o Franz Hughes. E ela é tão detalhada, que até hoje, os historiadores usam como fonte para escrever sobre a história da navegação. Peter Briegel, o velho, ele teve três filhos, sendo que dois se dedicaram à pintura e montaram um super estúdio. O primogênito do patriarca se chamava Peter Briegel, o jovem. Isso mesmo. Ele nasceu em Bruxelas, em 1564. E foi, ele se integrou a uma guilda famosérrima da época. A guilda eram os grêmios, que eram muito importantes. E essa guilda era um grêmio de pintores. Porque nas guildas, os pintores aprendiam o seu ofício, se relacionavam, conseguiam encomendas. Então, era super importante. Você não tinha como escapar desse sistema. E essa guilda de São Lucas também foi onde esteve o nosso pintor de paisagens, Joaquim Patini. E mais adiante também vão estar Vermeer e Rembrandt. Então, você veja que é uma... Cara, era uma big guilda impressionante. Além disso, ele vai ser muito fiel ao estilo do pai. Porque ele viu que todo mundo queria as pinturas do pai, as gravuras, os desenhos. Então, ele vai, a princípio, imitar. Depois, ele vai começar a fazer umas releituras das composições do pai. Só que se o pai tinha um fundo meio moralizante, por quê? Lembra que ele era considerado o segundo Bosch. O filho, ele vai ser mais naturalista. Ele vai ver alguma coisa e contar uma história. Tal qual ele vê, sem esse tom, na maioria das vezes, moralizante. Por isso, ele é considerado um cronista da época. Eu já falei, né? O irmão se chamava Jean Briegel, o velho. Sim, vai ter um jovem. Ele nasceu quatro anos depois, em 1568. E tanto ele, como o irmão, né? O Peter. Eles, desde os quatro anos, eles vão começar a aprender desenho com uma mulher incrível. Simplesmente uma das quatro artistas mais importantes da época. com artistas mulheres. A Mayen Vershultz, que era a avó dos meninos. Ou seja, a sogra do patriarca. O velho, com 21 anos, ele foi lá pra Itália. E ele sabe quando você chega num lugar certo, num momento exato? Isso que aconteceu com ele. Ele entablou um montão de amizades. Ele esteve em Roma, Nápoles, Milão. Também começou a fazer paisagens. Mas ele conseguiu criar uma espécie de textura com óleo. E por causa dessa textura que ele criou, ele ficou conhecido como Briegel de veludo. Ou seja, o Briegel de veludo. E eu levantei pra vocês verem essa camiseta, porque quem pintou esse quadro que está no Prado, também fez collabs com o nosso artista Jean Briegel, o jovem. E ele é Rubens. Aqui estão vendo as três graças. O Rubens foi muito amigo do nosso artista. E olha aqui a colaboração deles. Eles eram tão amigos que quando o Jean Briegel, o velho, faleceu por cólera, assim, de uma forma muito rápida, em 1625, foi o Rubens que cuidou do seu patrimônio e chamou seu filho. Porque ele teve dois filhos, o nosso artista. A Pascásia, que não pôde ser artista. E o Jean Briegel, o jovem. Isso mesmo. Acho que até se em algum momento eu falei trocado, me desculpem. Mas é que essa família é uma loucura esses nomes. E ele tinha começado a ajudar o pai, esse menino, com 10 anos. E depois ele foi pra Itália. E ele estava na Itália quando o pai faleceu. Quando ele voltou, o que ele fez? Entrou na guilda de São Lucas, casou e teve 11 filhos. Sim, 11 filhos. E muita gente fala que ele não teve a genialidade, não herdou a genialidade do pai. Mas olha o detalhe desse cavalo nessa pintura. Essa paisagem também foi pintada pelo nosso artista. E uma coisa que eu queria destacar, que nessa época, na pintura flamenca, estava de moda fazer essa perspectiva, que aqui na Espanha a gente fala modo de pájaro, sabe? De pássaro. Que é nada mais, nada menos que uma perspectiva aérea. Um ponto de vista aéreo do tema. Dos 11 filhos do Jean, o jovem, três vão se dedicar à pintura. Então a gente vai ter um que, tá, gente, vocês não vão acreditar nesse nome, mas é Jean-Peter Briegel, que ele vai se especializar em pinturas florais. O Abraham Briegel, em paisagens e naturezas mortas. E o Philips Briegel. Mas, voltando um pouco, o pai do nosso, desse do Jean, o jovem, o Jean, o velho, ele casou duas vezes, porque a primeira mulher faleceu. E no segundo casamento, ele teve oito filhos. E desses oito filhos, eu vou destacar o Ambrose Briegel e também a Ana. A Ana, ela não foi pintora, mas ela casou com um pintor, o David Teniers, uma coisa assim. E o David, ele vai fazer collabs com o meio-irmão dela. Sério, com o Jean Briegel, o jovem. Então, a gente vê colaborações, e a gente vê como essa dinastia também não ficou só na família de sangue. Eu não sabia tanto, assim, da dinastia dos Briegel, até visitar em dezembro uma exposição no Palácio de Gaviria, em Madrid, chamada Briegel, As Maravilhas da Arte Flamenca, acho que era esse o nome, comissionada por uma empresa de artes que monta grandes exposições no mundo inteiro, que é a Artemícia. E eles estão fazendo exposições continuamente no Palácio de Gaviria, que é uma maravilha também arquitetônica. E eu recomendo muito para vocês, e essa exposição fica aberta até dia 12 de abril, em Madrid. E você, conhecia essa dinastia? Gostou? Conta aí nos comentários. E se você quiser descarregar essa árvore genealógica que eu fui conformando, conforme a gente foi falando de cada membro da dinastia, é só você acessar o link da descrição. E hoje eu vou te deixando aqui com as três graças e um... Beijo no coração desde Canárias.